Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e eu convido vocês agora para um sublime encontro com as forças divinas da alma. Trago para vocês hoje uma mensagem do benfeitor Emmanuel contida no livro A Luz da Oração, escografado pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem tem por título Oração da Caridade. Amigo, em meu manto constelado de amor, guardo todas as criaturas. Tenho estado contigo desde a hora primeira. Embalei-te o berço frágil, acalentei-te nos beijos de tua mãe, segui-te os passos na escola, orientei-te as mãos no trabalho. Venho ao teu encontro por inspiração de Jesus a quem obedeço em nome do Pai Excelso. Com ele estiveste, com ele estive em todos os instantes do apostolado. Fui eu quem lavou as chagas dos leprosos tocados pelas divinas mãos em sublime retorno à luz. Reuni os pobres e os fracos, os desesperados e os oprimidos, para que lhe ouvissem na terra o sermão da montanha. Conversei com Zaqueu, iludido pela vaidade da posse, e abracei a Madalena, que os homens desprezavam. Fui ainda eu quem lhe escutou a solicitação nos tormentos da cruz, pedindo socorro e compreensão para Judas, o apóstolo desditoso. Procuro-te agora, suplicando asilo e cooperação. Alivia comigo as chagas dos que padecem e dar-te-ei o esquecimento das próprias dores. Cede-me tua palavra para que o féu se extinga no mundo e entrega-me teus braços para que o bem se espalhe vitorioso. Ouve-me e perceberás as revelações de Deus. Acompanha-me e conhecerás a felicidade. Não te detenhas. Ainda hoje necessito de ti para que gemidos emudeçam e lágrimas se estanquem. Não importa o que tenhas sido, importa que te rendas ao Cristo para que a terra te abençoe a passagem. Vem e socorre-me. Levanta-te e ajuda-me. Amando e servindo, chegaremos juntos à glória celestial. Palavras de Emmanuel nos colocando, meus irmãos queridos, que quando sentimos dores na alma, nos sentimos traídos ou angustiados com situações financeiras ou processos difíceis da existência, quaisquer que sejam eles. Quando nos levantamos para ajudar alguém, para socorrer o mais fraco, para aliviar uma dor, para utilizarmos a palavra para fim de consolar, orientar, esclarecer e abençoar, tudo em nós se modifica. Aquela dor parece que some, a energia negativa se dissipa e nós conseguimos entrar em contato mais profundo com a espiritualidade que vai nos orientar e esclarecer no caminho do bem rumo à felicidade. Cuide-se bem e seja feliz.